Bem-vindo ao canal Pada Oneplay, quem fala com vocês é o Pada One, e galera, vamos falar aqui É o seguinte, aconteceu ontem à noite, cara, foi à noite? Foi tardinho? Não lembro muito bem o horário Mas eu vi, tava dando uma olhada rápida no Twitter e de repente eu vi Cyberpunk é retirado da Playstation Store Olha que bizarro, olha a que ponto nós chegamos com Cyberpunk Ou melhor, que ponto Cyberpunk chegou conosco, né? Porque nós aqui compramos Cyberpunk Cara, ainda bem que eu comprei Cyberpunk, mas eu estornei já Tipo, na PS4, eu estornei Eu falei, não, eu não quero mais, tá dando muito problema Nem chegou na minha casa, eu comprei mídia física, né? Ainda bem que eu não comprei esse negócio Eu cancelei no meio do caminho, né? Por isso que é bom você não comprar as coisas, logo que lança Você não trabalha com isso, não é bom você comprar Eu não trabalho com isso, assim Tô tentando, mas eu não ganhei dinheiro com exatamente review de jogos, etc Então, eu espero um pouco, deixa eu ver Eu saí os primeiros dias, depois eu vou ser Cara, não comprei e consegui pegar o meu dinheiro de volta Mas o que aconteceu? Simplesmente, com a quantidade de bugs Que problemas o Cyberpunk tá apresentando Cara, as pessoas começaram a pedir o dinheiro A Sony foi e falou, não, não dá Não dá desse jeito, não dá pra continuar Vamos tirar Não dei mais como as pessoas comprarem Não sei se alguém iria comprar Mas vai que aparece algum desavisado e compra Olha o trabalho que dá De comprar e depois dar o estorno de novo E aí a pessoa vai comprar Vai ver que tá uma porcaria de jogo, todo bugado Cheio de problema Aí a pessoa fala, ah, eu quero de volta o meu dinheiro Não sei o que, não sei o que Aí a Sony vai ter dois problemas, entendeu? Pegar o dinheiro, fazer estorno, etc, etc, etc Então, assim A Sony falou, chega, não dá mais E tirou do ar O Cyberpunk 2016 Muito bizarro Eu não lembro disso ter acontecido Ainda mais num jogo grande desse, cara Um jogo triple Seria triple A, né? Não sei como é que vai classificar ele agora Mas não lembro a Sony ter retirado Nenhum jogo desse jeito Nem No Man's Sky Eu lembro disso Foi retirado E o jogo prometiu uma coisa Era uma porcaria Mas Cyberpunk 2077 Bateu todos os recordes O mais aguardado O mais esperado E também Um dos mais decepcionantes jogos Em quesito de não funcionar Nem que o jogo funcionou Não era bom, não é isso Quem tá jogando tá gostando Tem uns probleminhas Mas no PS4 No Xbox Tá com muito problema Muito problema mesmo Então é o seguinte Vou deixar aqui embaixo Na descrição Do vídeo Como você faz Pra poder Pegar o seu dinheiro De volta Você pegar o refund Do Via Da Playstation 4 Beleza? Tem uma página Específica sobre isso Como você deve pegar O seu reembolso Vou falar um pouquinho aqui Rapidamente Sobre a publisher A CD Projekt Red Pediu desculpas Etc A gente pode Ter um vídeo Só sobre isso Também Mas disse que Pros 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 Consumidores Terem pouco De paciência Que eles vão resolver O problema Então tem Já saiu um patch Grande aí Pra Playstation 4 Xbox E pra PC também Eles falam Que agora Os próximos 7 dias Vai sair de novo Mais um patch Vai corrigir E até fevereiro Vão ter vários patches Que vão corrigir os problemas Quer dizer O jogo levou 7 anos Pra ser feito Tem muito problema Não é probleminha Eu entendo que os jogos Tem um probleminha Ali Mas o Cyberpunk tem muito problema Chega a fechar o jogo Vocês não viram aí O jogo fecha Cracha O cara tem um vídeo De um carro Que vem voando O carro do nada Vocês já viram isso aí? Do nada O carro Tá voando Cara É bizarro Tem uns bugs Que realmente Que são Além de alguns bugs Estragam a experiência No jogo Tem isso Esse é um problema também No começo A produtora do jogo Não queria A desenvolvedora Não queria Devolver o dinheiro não Pediu o pessoal aguardar Mas agora Viu que não tem jeito Então por isso Que a Sony Me retirou do ar É isso galera Vamos aguardar Vamos ver se vocês vão Correr uns bugs Acho muito difícil Não sei Isso vai ser um tema Pra um próximo vídeo De quem é a culpa Desse problema todo Depois eu vou fazer o outro Será que tem jeito? Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se for informativo pra você Não esquece de ver o link Aqui embaixo na descrição Compartilha com os amigos Que pegaram o Cyberpunk também Pra ajudar todo mundo A pegar o seu Reboost de volta Agradeço mais uma vez Sua audiência Um abraço Até o próximo vídeo Valeu Se inscreve Pô Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho